Ei, ei, minhas raízes, com minhas vaginas, muda de adoração Senhor, não quero que os meus olhos ver com brilho O primeiro amor por ti, não quero que me se perca O desejo de te adorar Vem, Senhor, que me resgatará Todos os dias, só pra te adorar Quero você, eu não percume Fiz, me merecei-se a grande partícula Fiz, estou no meu jardim Tantei a porta e abri meu coração Ei, ei, minhas raízes, com minhas vaginas, muda de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Eu confio no primeiro amor por ti Não quero que me se perca O desejo de te adorar Vem, Senhor, que me resgatará Todos os dias, só pra te adorar Quero o seu, seu bom perfume E merecei-se a grande partícula E merecei-se a grande partícula E merecei-se a grande partícula